O Bolsonaro diz que há uma política em relação às mulheres, aos gays, aos nordestinos, aos negros, que é a política do coitadismo. Ou seja, ele pensa que a política relativa a ações afirmativas leva à ampliação do preconceito. Mas leva à ampliação do preconceito na cabeça dele, porque ele é a pessoa que não entendeu a função dessas políticas. A função dessas políticas, ela depende de caso a caso. Ela é para combater o preconceito, é para proteger as minorias e não é para fazer ninguém de coitado. A política jamais disse isso. Nenhuma dessas ações trata essas minorias como coitadas. Trata essas minorias como minorias. É isso que ele não entende. Ele não tem o conceito de minoria. A falta de uma sociologia mínima, uma sociologia de ensino médio, faz com que ele não entenda o conceito de minoria. Por que há uma política de proteção às minorias? Porque as minorias são minorias não numericamente. Não importa a quantidade, o que importa é que a cultura de negros, de gays, de mulheres, de nordestinos. A cultura, o etos, o modo de ser é alguma coisa que não é hegemônico. Então, olhada pelos outros, ela é alguma coisa que vai para o campo, no melhor dos casos, para o folclore. E no pior, obviamente, por ridículo, por aquilo que tem que ser extirpado. Então, isso aumenta o preconceito. Quando você faz leis de proteção a essas minorias, o que você quer é ampliar o espaço para que essas minorias tenham uma capacidade de expressão e de garantia de existência, junto com a cultura hegemônica, que ela se iguale à cultura hegemônica, não que ela se dilua na cultura hegemônica, mas que ela se guarde na cultura hegemônica. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, super simples. No começo do século, no século XX, final de 19 para o XX, a capoeira era uma luta proibida. Por quê? Porque se pensava que a capoeira era a luta dos negros, uma luta misteriosa, mágica, para derrotar os brancos. Hoje, a capoeira é um esporte como outro qualquer. Por quê? Porque foi dado um espaço com o templo para ele ser preservado e não extinto. E aí ele se integrou no quadro dos outros esportes. Então, o que se fez? Falou que o capoeirista era um coitado? Não. O que se fez foi simplesmente criar um sistema de proteção à capoeira. Primeiro, descriminalizando. Segundo, protegendo. Terceiro, integrando ela nos outros esportes. Então, não tem política de coitadismo nisso. Acho que o que o Bolsonaro está confundindo é que a verdadeira política de coitadismo, ou seja, quem se faz de coitado, é ele e os filhos dele. Esses são os que se fazem de coitados. Ele fala uma coisa, depois a justiça vem em cima dele, ele fala que foi brincadeira. O filho dele fala para fechar o STF, aí a justiça vai em cima, ele fala que é brincadeira. Ou seja, eles adoram se transformar em coitados. Eles são os heróis do coitadismo. Então, como eles são assim, ele pensa que todos os outros que pedem alguma proteção, também são assim. Mas não, as pessoas não pedem proteção individual. As pessoas pedem proteção em relação a uma cultura, a um etos, a uma forma de ser, a uma maneira de se expressar como um patrimônio do Brasil, um patrimônio da cultura brasileira. Então, é nesse sentido que há proteção. É para proteger a cultura brasileira, para que a cultura brasileira seja mais rica. E para que não exista o preconceito, ou seja, para que as pessoas tomem o negro, o gay, a mulher, o nordestino, como tendo maneiras de ser que são específicas. Que são uma expressão da nossa cultura. Que são uma expressão, uma forma de existir de grupos. Então, quando você diz que você está fazendo uma lei contra a homofobia, não é porque você acha que o gay é um coitado. É simplesmente porque você vê as estatísticas, percebe que há muitas mortes onde não são mortes comuns, são mortes porque a pessoa é gay. Então, se cria uma lei de proteção ao gay. Nenhum gay se fez de coitado. Até porque o gay morreu. Não dá tempo dele se fazer de coitado. Ele morreu. São os outros que dizem, peraí, temos que parar com esse assassinato. Mesma coisa que nós criamos o feminicídio. O feminicídio não é porque as mulheres são coitadas. E não é porque você, com o homicídio, não dê conta do recado. O homicídio dá conta do recado até um certo ponto, mas ele não dá conta de todo o recado. Por quê? Porque tem gente que não morre por conta de ser assaltada, por conta de ser roubada, mas por conta de ser mulher. E aí vem o feminicídio. Mesma coisa a lei Maria da Penha. Você vai punir o ataque à mulher. Por quê? Porque a mulher é uma coitadinha e ela vive sendo atacada só na cabeça do Bolsonaro. A mulher é protegida pela lei Maria da Penha porque, estatisticamente, comprovadamente, tem uma série de pessoas dentro do próprio lar da mulher que a transforma em vítima. Então, não tem absolutamente nenhum coitadismo. A única pessoa que se faz de coitado é a família do Bolsonaro. Esses gostam de leis contra o coitadismo porque eles são os coitadinhos. Todas as vezes que eles cometem um erro, eles vêm se desculpar como coitadinhos e ficam chorando. O Bolsonaro é tão coitadinho que há vídeos e vídeos dele pedindo perdão, de joelhos, se rastejando para o Supremo Tribunal Federal por conta de ter cometido os erros que depois o Supremo ia julgar. Pediu, pediu pelo amor de Deus, pediu para levar em consideração. Há N vídeos de como esse pessoal chora, geme como coitado. E agora o filho do Bolsonaro, que mandou fechar o STF, a mesma coisa. N vídeos dele reclamando, chorando, esperneando, dando uma de coitadinho. Então é uma projeção sobre os outros. Eles são os coitados e projeta sobre os outros o coitadismo. A ideologia do coitadismo não tem nada a ver com minorias. A ideologia do coitadismo é uma invenção do Bolsonaro porque ele é um coitado. Ele é aquele sujeito que a vida toda o professor empurrou para passar de ano porque ele era um coitadinho. E ele sabe disso. Obrigado. Obrigado.